Aí está, seu Zé, engenheiro da NASA, doutorado em bomba atômica e PHD em Bluetooth de pinico. Além de ser coach em gambiarra e em quebrar a corrente do Orkut. Aí se garante, faz teu nome, seu Zé. Mostra pra que tu veio, seu Zé. Dá-lhe a cunha. Agora vai dar certo. Foi diretor da ponte Rio-Niterói. Chama! Ia caindo. Ó, seu Zé se preocupou-se lá com o boné, ó. Pra não molhar, né? Aí o brasileiro é bicho bom, ó. Nem ajuda e continua filmando. Tá vendo aí? Ó, ó, uma chama. Ó, presapado. Ó, nem ajuda, nem deixa de filmar. Pô, dera o chão, seu Zé. Tá raso aí já, ó. E ainda fica com o dedo na frente, ó. Homem, vai ser prontologista. E foi nesse jato momento que seu Zé viu como é barato trinta ovos por dez reais. Ó, aí, ó. Nem doeu. Ó, aí, ó. Ó, aí, ó. Ó, aí, ó.